José Dirceu de Oliveira e Silva tem 67 anos. Apontado pela Procuradoria-Geral da República como o chefe da quadrilha do Mensalão, foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Agora tenta recorrer da decisão. José Dirceu nasceu em Passa 4, Minas Gerais. É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ingressou no curso em 1965, mas só o terminou em 1983. O adiamento da formatura tem a ver com a atuação política de Dirceu. Perseguido pela ditadura militar, ele estava entre os presos no Congresso da União Nacional dos Estudantes de 1968, na cidade de Ibiúna, em São Paulo. Foi libertado por exigência dos sequestradores do embaixador norte-americano no Brasil, Charles Elbrick. Exilado em Cuba, voltou clandestinamente ao Brasil. Viveu sob identidade falsa em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, a partir de 1974. Não contou quem era nem para a mulher com quem casou e teve um filho nos anos 70. Em 1979, foi anistiado. Em 1980, José Dirceu ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. Até 1986, foi dirigente partidário e assessor técnico na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em 1987, iniciou seu primeiro mandato, deputado estadual. Em 1990, Dirceu elegeu-se deputado federal. Candidatou-se a governador de São Paulo em 1994, mas perdeu. Em 1998, voltou a ser deputado federal e reelegeu-se em 2002. Com a chegada de Lula à presidência da República, passou a ser o ministro-chefe da Casa Civil em 2003. Em 2005, quando a imprensa descobriu o mensalão, Dirceu perdeu o cargo de ministro, voltou à Câmara dos Deputados e teve o mandato cassado. Em 2012, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção ativa e formação de quadrilha. Cumprirá a pena se não tiver sucesso nos recursos que pretende apresentar.